Acidente entre duas carretas interdita trecho da BR-381 às vésperas do Natal. Colisão aconteceu em São Gonçalo do Rio Abaixo, à altura do quilômetro 134. Há lentidão em outros trechos da rodovia. Duas carretas se envolveram em um acidente, uma colisão frontal, na manhã desta quinta-feira 24, em São Gonçalo do Rio Abaixo, na região central do estado. Na altura do quilômetro 134, a pista está interditada no local. Uma pessoa morreu no local e outra foi encaminhada em estado grave ao hospital de João Manolevade. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, não há previsão para a liberação total do trecho. Pode se estender até a tarde. O trânsito continua lento na saída leste, sentido João Manolevade, também na região central e Espírito Santo. Pistas estão interditadas. Em sistema de siga e pare, BR-040, uma carreta com defeito mecânico na alça de acesso à BR-040, sentido Brasília, causa intenso congestionamento na fila do anel rodoviário em Belo Horizonte, sentido centro. Na manhã desta quinta-feira 24, a carreta está parada na altura do quilômetro 533, no entrocamento BR-040 com a avenida 10 Delta.